Olá, meninas e meninas! Ela já está aquecendo e eu coloquei, olha vai até 190 graus, vamos ver né, eu vou testar aqui no meu cabelo para mim ver se ela presta né, vamos lá. Tchau! Ficar o cabelo só, quando tiver um pouquinho úmido, não pode ser molhado, mas se tiver um pouquinho úmido e você precisar secar rápido o cabelo serve. Agora, para alisar o cabelo, para cabelo cacheado, não! Infelizmente meu cabelo está parecendo uma palha de aço. Então meninas, espero que vocês tenham gostado, não deixem de clicar em gostei, não deixem de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!